Leitura do dia 29 de abril Segundo livro de Samuel capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 2 E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de trinta mil E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá Para levarem dali para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome O nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins Primeiro livro das crônicas capítulo 13 versículos 5 e 6 Ajuntou pois Davi a todo Israel desde Sior do Egito até chegar a Amate Para trazer a arca de Deus de Kiriath-Gearim E então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Kiriath-Gearim E então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Kiriath-Gearim que está em Judá Para fazer subir dali a arca de Deus O Senhor que habita entre os querubins sobre a qual é invocado o seu nome Segundo livro de Samuel capítulo 6 do versículo 3 ao versículo 5 E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab que está em Jeba Eusá e Aio filhos de Abinadab guiavam o carro novo E levando-o da casa de Abinadab que está em Jeba com a arca de Deus Aio ia diante da arca E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor Com toda sorte de instrumentos de madeira de faia Com arpas e com saltérios E com tamborins e com pandeiros e com símbolos Primeiro livro das crônicas capítulo 13 versículos 7 e 8 E levaram a arca de Deus sobre um carro novo Da casa de Abinadab Eusá e Aio guiavam o carro Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus Com toda a sua força Em cânticos com arpas e com alaúdes e com tamborins E com símbolos e com trombetas Salmo 78 do versículo 1 ao versículo 11 Este salmo é de autoria de Azaf Escutai a minha lei, povo meu Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca Abrirei a boca numa parábola Proporei enigmas da antiguidade Os quais temos ouvido e sabido E nossos pais nolos têm contado Não os encobriremos aos seus filhos Mostrando a geração futura os louvores do Senhor Assim como a sua força e as maravilhas que fez Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó E pôs uma lei em Israel E ordenou aos nossos pais Que a fizessem conhecer a seus filhos Para que a geração vindoura a soubesse E os filhos que nascessem se levantassem E a contassem a seus filhos Para que pusessem em Deus a sua esperança E se não esquecessem das obras de Deus Mas guardassem os seus mandamentos E não fossem como seus pais Geração quanto mais E rebelde Geração que não regeu o seu coração E cujo espírito não foi fiel para com Deus Os filhos de Efraim Armados e trazendo arcos Retrocederam no dia da peleja Não guardaram o conserto de Deus E recusaram andar na sua lei E esqueceram-se das suas obras E das maravilhas que lhes fizera ver Salmo 78 Do versículo 67 Ao 72 Autoria de Azaf Além disto rejeitou a tenda de José E não elegeu a tribo de Efraim Antes elegeu a tribo de Judá O monte Sião que ele amava E edificou o seu santuário Como aos lugares elevados Como a terra que fundou para sempre Também elegeu a Davi seu servo E tirou dos apriscos das ovelhas Também elegeu a Davi seu servo E o tirou dos apriscos das ovelhas De após as ovelhas pejadas O trouxe para apacentar a Jacó Seu povo e a Israel sua herança Assim os apacentou Segundo a integridade do seu coração E os guiou com a perícia de suas mãos Segundo o livro de Samuel Capítulo 6 Do versículo 6 ao versículo 11 E chegando a eira de Nacom Estendeu Usá a mão à arca de Deus E segurou-a Porque os bois a deixavam pender Então a ira do Senhor se acendeu contra Usá E Deus o feriu ali por esta intrudência E morreu ali junto à arca de Deus E Davi se contristou Porque o Senhor abrira rotura em Usá E chamou aquele lugar Pereis-Uzá Até ao dia de hoje E temeu Davi ao Senhor naquele dia E disse Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor Para a cidade de Davi Mas Davi a fez levar A casa de Obé de Edom o Geteu E ficou a arca do Senhor Em casa de Obé de Edom o Geteu Três meses E abençoou o Senhor A Obé de Edom e toda a sua casa A arca do Senhor Que é onde estava depositada Os dez mandamentos A lei do Senhor Só podia ser tocada pelos sacerdotes E mais Quando Deus mandou Mostrou para Moisés no monte Como ele queria que fizesse a arca A arca tinha argolas Para ser carregada E não Carregada pelos homens Pelos sacerdotes E não ser levada em carro de boi Então Aconteceu isto Para que eles vissem Que Deus quando fala O homem precisa obedecer A arca de Deus Não era para ser levada Em carro de boi E também o Zá Não poderia tocar na arca Continuando Primeiro livro das crônicas Capítulo 13 Do versículo 9 Ao versículo 14 E chegando a ira de Kidom Estendeu o Zá A mão para segurar a arca Porque os bois tropeçavam Então se acendeu a ira do Senhor Contra o Zá E o feriu Por ter estendido a mão A arca E morreu ali perante Deus E Davi se encheu E Davi se encheu de tristeza De que o Senhor Houvesse aberto brecha Em o Zá Pelo que chamou aquele lugar Pereis o Zá Até ao dia de hoje E naquele dia E naquele dia temeu Davi ao Senhor Dizendo Como trarei a mim A arca de Deus Pelo que Davi não trouxe a arca a si A cidade de Davi Porém a fez retirar A casa de Obé de Edom O Geteu Assim ficou a arca de Deus Com a família de Obé de Edom Três meses em sua casa E o Senhor Abençoou a casa de Obé de Edom E tudo quanto tinha Salmo número 68 Autoria do rei Davi Levante-se Deus E sejam dissipados os seus inimigos Fugirão de diante dele os que o aborrecem Como se impele a fumaça Assim tu os impeles Como a cera se derrete diante do fogo Assim pereçam os ímpios diante de Deus Mas alegrem-se os justos E se regozijem na presença de Deus E folguem de alegria Cantai a Deus Cantai louvores ao seu nome Louvai aquele que vai sobre os céus Pois o seu nome é Jeová Exultai diante dele Pai de órfãos E juiz de viúvas É Deus no seu lugar santo Deus faz que o solitário Viva em família Liberta aqueles que estão presos em grilhões Mas os rebeldes habitam em terra seca Ó Deus Quando saías adiante do teu povo Quando caminhavas pelo deserto A terra abalava-se E os céus destilavam perante a face de Deus O próprio Sinai tremeu Na presença de Deus Do Deus de Israel Tu, ó Deus Mandaste a chuva em abundância E confortaste a tua herança Quando estava cansada Nela habitava o teu rebanho Nela habitava o teu rebanho Tu, ó Deus Proveste o pobre da tua bondade O Senhor deu a palavra Grande era o exército Dos que anunciavam as boas novas Reis de exércitos Fugiram à pressa E aquela que ficava em casa Repartia os despojos Ainda que vos deiteis Entre redis Sereis como as asas de uma pomba Cobertas de prata Com as suas penas de ouro amarelo Quando o onipotente ali espalhou os reis Foi como quando cai a neve em Zalmão O monte de Deus É como o monte de Bazã Um monte elevado Como o monte de Bazã Porque saltais Ó montes elevados Este é o monte que Deus Desejou para a sua habitação E o Senhor habitará nele eternamente Os carros de Deus São vinte milhares Milhares de milhares O Senhor está entre eles Como ensinai no lugar santo Tu subiste ao alto Levaste cativo o cativeiro Recebeste dons para os homens E até para os rebeldes Para que o Senhor Deus Habitasse entre eles Bendito seja o Senhor Que de dia em dia Nos cumula De benefícios O Deus que é A nossa salvação O nosso Deus É o Deus da salvação E a Jeová O Senhor Pertencem As saídas Para escapar da morte Mas Deus Ferirá gravemente A cabeça de seus inimigos E o crânio cabeludo Do que anda em suas culpas Disse o Senhor Eu os farei voltar de Bazã Farei voltar o meu povo Das profundezas do mar Para que o teu pé mergulhe No sangue de teus inimigos E nele mergulhe Até a língua dos teus cães Ó Deus Eles têm visto Os teus caminhos Os caminhos do meu Deus Meu rei No santuário Os cantores Iam adiante Os tocadores De instrumentos Atrás Entre eles As donzelas Tocando adufes Celebrai a Deus Nas congregações Ao Senhor Desde a fonte De Israel Ali está O pequeno Benjamim Que domina Sobre eles Os príncipes De Judá Com o seu ajuntamento Os príncipes De Zebulon E os príncipes De Naftali O teu Deus Ordenou A tua força Confirma Ó Deus O que já realizaste Por nós Por amor Do teu templo Em Jerusalém Os reis Te trarão Presentes Repreende As feras Dos canaviais A multidão Dos touros Com os novilhos Dos povos Pisando Com os pés As suas peças De prata Dissipa Os povos Que desejam A guerra Embaixadores Reais Virão Do Egito A Etiópia Cedo Estenderá Para Deus As suas mãos Reinos Da terra Cantai A Deus Cantai Louvores Ao Senhor Aquele Que vai Montado Sobre os Céus Dos céus Desde a Antiguidade Eis Que envia Sua voz E dá Um brado Veemente Dai a Deus Fortaleza A sua excelência Está sobre Israel E a sua fortaleza Nas mais altas nuvens Ó Deus Tu és tremendo Desde os teus santuários O Deus de Israel É o que dá fortaleza E poder Ao seu povo Bendito seja Deus Primeiro livro Das crônicas Capítulo 15 Do versículo 1 Ao versículo 7 Fez também Davi Casa para si Na cidade De Davi E preparou Um lugar Para a arca De Deus E armou-lhe Uma tenda Então disse Davi Ninguém pode levar A arca do Senhor Senão os levitas Porque o Senhor Os elegeu Para levarem A arca do Senhor E para o servirem Eternamente Agora o rei Davi Reconhece Que somente Quem pode Tocar na arca De Deus Quem poderia tocar Seriam os levitas Da descendência De Arão Descendência De Levi Seriam os levitas Levi era filho De Jacó E Arão Foi escolhido Por Deus Para sacerdote Ele e seus filhos Então não poderia Outros Tocarem na arca A não ser Somente Da linha Sacerdotal Então por isso Houve aquele problema Lá com Aiô E Davi Juntou A todo O Israel Em Jerusalém Para fazerem Subir A arca Do Senhor Ao seu lugar Que lhe tinha Preparado E Davi Juntou Os filhos De Arão E os levitas Dos filhos De Coate Uriel O príncipe E seus irmãos Cento e vinte Dos filhos De Merare Asaías O príncipe E seus irmãos Duzentos e vinte Dos filhos De Gerson Joel O príncipe E seus irmãos Cento E trinta Você continua Ouvindo Esta leitura Na próxima Gravação Que será O dia Trinta De abril Você terminou De ouvir A leitura Do dia Vinte e nove De abril Deus abençoe Você Abundantemente De abril E seus irmãos De abril De abril De abril De abril De abril Obrigado.